O Beta Koi é uma variedade de Betasplendens famosa por suas cores vibrantes e padrões que lembram peixes Koi, o que os torna especialmente procurados por aquaristas. Aqui está um guia completo sobre essa variedade. Origem e características O Beta Koi é uma variação do Beta tradicional, desenvolvida por meio de cruzamentos seletivos. Eles foram inspirados pelos padrões de cores dos peixes Koi japoneses, conhecidos por suas manchas em tons de vermelho, branco, preto, laranja, amarelo e até azul. Suas cores não são uniformes, sendo conhecidos por apresentar manchas irregulares e padrões únicos que podem mudar ao longo do tempo. Comportamento Assim como outros Betas, o Beta Koi é territorial e pode ser agressivo, especialmente com outros machos da mesma espécie. É recomendado mantê-los sozinho em um aquário ou com espécies pacíficas e que não briguem por território. Eles são peixes inteligentes, conhecidos por interagir com seus donos e podem até reconhecer rotinas de alimentação. Cuidados com o aquário Tamanho do aquário Recomenda-se um aquário de pelo menos 20 litros para um Beta Koi, com tampa para evitar saltos, pois eles podem pular para fora. Temperatura A faixa ideal é entre 24 Celsius e 28 G Celsius. Betas são peixes tropicais, então é fundamental manter o aquário aquecido, especialmente em ambientes mais frios. Filtragem Betas não gostam de correnteza forte, então um filtro com fluxo suave é ideal. Plantas e decoração É recomendável usar plantas naturais e esconderijos para dar conforto e segurança ao Beta Koi. Plantas como anúbias e musgo de java são ótimas opções. Chá 4 Alimentação Betas Koi são carnívoros, então precisam de uma dieta rica em proteínas. Ofereça ração específica para Betas, além de alimentos vivos ou congelados, como larvas de mosquito, artêmias e dáfnias. Alimentação variada mantém a cor viva e a saúde geral do peixe, mas é preciso evitar o excesso para prevenir problemas de digestão e acúmulo de resíduos. 5 Saúde e cuidados especiais Betas Koi estão sujeitos a problemas de saúde comuns, como podridão de nadadeiras e doenças...